Olá galerinha que assiste o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jefferson e a receita de hoje é uma receita fácil e simplesmente deliciosa. É um macarrão na planela de pressão. Eu gosto de fazer esse macarrão porque é uma receita muito rápida de se fazer. Então, quer aprender a fazer esse macarrão? Assista o vídeo até o final. Mas antes, não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, arroba arte dos irmãos. Então, sem muito papo, vamos aprender a fazer esse macarrão delicioso. Vamos lá! Muito bem amigos, para a gente iniciar a nossa receita, nós vamos precisar da panela de pressão e nós vamos adicionar aqui um fio de óleo e começar a adicionar os nossos ingredientes. Aqui eu vou colocar 100 gramas de bacon, já para dar uma douradinha, e o bacon também solta um pouquinho de gordurinha. Então, coloco esses ingredientes primeiro e aí eu adiciono 3 dentes de alho. Então, 3 dentes de alho já picadinho, adiciono já para dar uma dourada e aí nós mexemos um pouquinho e vamos continuar adicionando os nossos ingredientes. Aqui eu vou colocar meia cebola picada, ok? Para dourar junto com os nossos ingredientes. Também vou adicionar pimentão a gosto, que eu peguei meio pimentão e também coentro a gosto, ok? E aí é só mexer. E aí nós vamos adicionar também a nossa calabresa. Aqui eu tenho uma calabresa picada, tá certo? E aí vamos deixar esses ingredientes dourar por alguns minutos, ok? Então deixa dourar tudo bonitinho. Então aqui eu não adicionei o sal, porque a calabresa e o bacon já dá uma salgada. Então eu vou adicionar um pacote de macarrão. Eu estou usando o macarrão parafuso, mas se você quiser usar outro macarrão, fique à vontade. Também vou colocar um pacote de extrato de molho de tomate. E aí nós vamos precisar adicionar água o suficiente para cobrir o nosso macarrão, ok? Então não é para encher até a boca da panela, também não é para colocar raso. É para colocar o suficiente para cobrir o nosso macarrão. E aí você só dá uma mexidinha para ajustar ele um pouquinho, não precisa mexer o fundo da panela. E aí não tem segredo, a gente vamos colocar ela na pressão, porque esse macarrão é muito fácil e é muito rápido de se fazer, tá certo? Então na pressão a gente tem que deixar 3 minutos, tá certo? Conta aí no relógio 3 minutos pegando pressão. Aqui o meu já ficou 3 minutos, tirar um pouquinho da pressão. Vamos abrir e olha só como que ficou o nosso macarrão. Não deixa muito tempo para ele não derreter, não empapar. E aí já está perfeito. Então nós podemos adicionar agora o nosso último ingrediente, que é o nosso creme de leite. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E aí depois que a gente adicionar, nós vamos mexer. O fogo aqui já está desligado, ok amigos? Então esse último ingrediente não precisa levar novamente a pressão ao fogo. E aí é só a gente continuar mexendo por uns instantes, tá certo? E aí o nosso macarrão já está pronto. Viu como é fácil? É muito rápido, amigos. Se quiser fazer esse almoço aqui em cima da hora, pode fazer que dá super certo. Olha como que ficou o nosso macarrão na panela de pressão. Eu vou montar um prato aqui para vocês verem como que ficou o nosso macarrão. Ficou delicioso mesmo. Então para mim, eu não coloquei sal porque a calabresa já é salgada. Mas se você quiser colocar sal, fica ao seu critério. Para mim ficou perfeito. Então esta foi a nossa receita de hoje. Eu não consegui fazer o vídeo final experimentando porque é muito barulho aqui onde eu moro, na região de São Paulo. E aí os vizinhos e tudo mais. Mas ficou delicioso mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se você gostou, você já sabe. Deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.